Rapaziada, vamos reagir aqui a Muciranas Brasil, temporada 1, episódio 1. Eu tô muito empolgado aqui pra assistir Muciranas Brasil, eu gosto demais, então vamos assistir junto. Deixa o likezão, vamos compartilhar esse vídeo aqui pra chegar pra mais pessoas e ter cada mês, cada vez mais vídeo aqui no canal, hein? Bora lá, assistir Muciranas Brasil, bora, bora dar play. O dinheiro faz o mundo girar, mas se depender desses Muciranas... Pra que comprar se eu posso economizar? Eita! O mundo vai parar. Eu sou quase um Mucirana, quase. Foi eu que construí e ainda não precisei gastar com isso. Casquinha. Às vezes eu pego algumas dicas deles, né? Pra utilizar no dia a dia. Sempre bom, né, rapaziada? De falecida aqui, ó. Mão fechada. Nós já achamos coisas muito legais na caçamba. Gente, é uma boneca inflável. Pão duro. Eu sempre tive vontade de treinar. Cada aparelho, eu fui criando... Ó o monstro, fez a própria academia Smart Fit. Pobre Fit. Com táticas extremas, esses brasileiros fazem de tudo pra economizar cada centavo. Eu faço fio dental de sacolinha de plástico. Eu não usei papel engenho, eu uso um banheiro. Eu corto a toalha no meio, na verdade, em quatro partes. Porque eu não preciso da toalha inteira. Bem-vindos ao mundo do Muciranas Brasil. O cara estragou a toalha, cara. O cara cortou a toalha em quatro, velho. São Vicente, São Paulo. Meu nome é Vanderlei Inocêncio. Bora lutar. Tenho 55 anos, sou esteticista e nas horas vagas sou compositora. Com esse trabalho de esteticista, eu ganho na faixa de mil, mil e trezentos a mil e quinhentos mensal. E além do que ganha como esteticista, Vanderlei tem outra fonte de renda, o aluguel de seus imóveis. Com isso, a Mucirana recebe mais de três mil reais todo mês. Ai, monstra, monstra. Passar dinheiro não é com ela, não. Então, sou a Mucirana desde sempre. Algumas pessoas me chamam assim de porca. Você pode comer o resto dos outros. Mas eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu não nego. Ninguém vai pagar minhas contas no final do mês. Eu sou a Kaysara, mais Mucirana do mundo. Ela tá só que nem urubu. Ela tá só assim, ó. Só pescoçando, ó. Tá aqui, ó. O que que eu vou comer? O que que eu vou comer? Ó, o urubu aqui, ó. Ó. Só mapeando. Prepare-se pra conhecer Vanderleiha. Uma Mucirana raiz e seu super paninho. O que que eu vou comer? De morar pertinho da praia. Vanderleiha adora curtir esse lado bom e grátis da vida. É nóis. Vou fazer minha caminhada, vou pro lixo. Pegar muita coisa legal, muita coisa bacana. Porque hoje eu tô sentindo que tem. Vanderleiha tem até roupa pra isso. Quando eu tô com essa roupa, as pessoas não ligam tanto. Que é uma roupa mais batida, mais rasgada. Aí as pessoas pensam que eu sou mendiga. Tá. Tá, tico. Ah, eu economizo porque futuramente eu pretendo montar uma pousada, uma casa grande, imensa, né? Com as minhas economias que eu consegui comprar meu primeiro imóvel, meu segundo imóvel e assim foi indo. Consegui. Fala dela. Por ser uma universidade, conseguir fazer uma viagem pro exterior, conhecer a Europa. E eu acredito que foi tudo por eu ser um Mucirana. Fala dela aí, ó. Bom dia, amigo. Posso pegar essas latinhas aqui? Muito obrigada, obrigada. Já vai fazendo... Acho muita coisa no lixo, muita verdura e fruta. Não preciso gastar nada e me alimento muito bem. Fala aí, fodeu. Aí começou a dar merda. Pegar legumes e verduras do lixo, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu achei esse galãozinho aqui. Eu achei perfeito pra me colocar meus produtos de limpeza. Então já aproveitei, já peguei. Já chegando em casa, já vou desinfeitar e vou usar. Casa limpinha? Eu não faço condução porque é muito cara. Então eu faço... Eu não faço condução porque é muito cara, cara. Imagina quem pega Uber todo dia, então, hein? Eu consigo achar muitas coisas no lixo. É bom que a São Vicente é plano, né? Nem precisa andar muito. Não, eu acho que deve andar muito, mas eu preciso subir ladeira, né? Muitas mercadorias boas. Então, eu cheguei em casa agora e vou fazer uma higienização no que eu achei hoje. E depois de limpar tudo, é só abastecer a geladeira. Isso sai de bolha ali daqueles verduras, não tá escrito. Achar comida na rua me faz retornalizar muito. Eu, tipo, gastaria na faixa de 300 por mês. Eu gasto na faixa de 30, 35 a 40 reais. Ela gasta 40 reais por mês no mercado, moleque. Que isso, é a gênia, cara. Caraca, velho. Que que ela compra no mercado? Mano, 30 reais no mercado não dá nada. Nada, nada. É a vivência minha ser Mucirana, né? É meu hábito fazer as coisas que eu faço, né? Fui no mercado hoje e gastei 200 reais. Comprei quase nada. Eu faço o meu próprio leite. Coloquei o coco aqui, que o coco custa na faixa... O quê? Faço o meu próprio leite? Isso que ela falou? De 1,80, o litro de leite tá na faixa de 6, dependendo do mercado, 9, 8. Ele vai ficar, assim, meio líquido e meio pastoso. Com o meu pastoso, eu faço o meu queijinho. E também eu faço a manteiguinha caseira. O quê? Eu economizo o máximo de gás. O botijão de gás na minha casa, com essas economias que eu consigo fazer, comendo coisas quase sempre cruas, dura de 2 anos e meio até... Que isso? Ela come bagulho cru, mano. 2 anos e meio dura o botijão? 3 anos. Eu economizo com um botijão de gás uns 850 reais. Pego a casca do abacate, a casca do mamão. Você coloca no liquidificador com leite de coco. Uma casca de ovo. Uma gotinha de prócolis. Isso não precisa pôr no fogo. É nutritivo, bom. Me alimenta e isso me economiza muito dinheiro. Essa muquirana... Ela é bem alimentada, hein? ...come cru e sua conta de gás dá só 4 reais por mês. As pessoas iriam jogar no lixo a casca do abacate, a casca do mamão. As pessoas gastam horrores com vitamina pra fazer treino, pra manter a saúde em dia. Eu faço isso e tomo todo dia pela manhã. As pessoas jogam muitas coisas valiosas no lixo porque elas não sabem economizar. Porque elas gastam dinheiro com muita besteira e não tem onde colocar, não tem onde pôr e colocam no lixo. Vamos lá pro faxina hoje? Bora lá, eu que faço meus próprios produtos de limpeza. Os produtos de limpeza são muito caro. As pessoas pagam uma fortuna em produtos de limpeza. Um pouquinho de água. Uma conchinha dessa aqui de vinagre de álcool. Mais ou menos isso. Mexe, 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 mexe. É alquimista. E eu acredito... Breaking Bad. Que eu economizo uns 650 reais por ano. Tudo que Vanderlei economiza com suas táticas... Folha de caderno. Ela investe em imóveis que estão alugados. Hoje eu tenho bem mais imóveis, mas foi através das minhas economias. É uma renda que eu consigo cobrir as despesas com aluguéis de outros imóveis que eu tenho. A pasta tá muito cara. Então eu faço o meu óleozinho de coco. Um pouquinho... Daqui a 10 anos ela vai ser dona de todo o viceite. De bicarbonato de sódio. Só catando a abobrinha do lixo. E... Isso aí eu já vi, mano. Isso aí eu já vi em 10 episódios do Muquirana, velho. Bicarbonato. Os caras não gastam um real. Na pasta de dente. É bem mais saudável. Bem mais barato. E sai quase de graça. A escova de dente dura muito tempo pra mim. Acho que uns... Uns 4 pra 5 anos. Dura muito... Meu amigo. Alguém explica pra ela que escova de dente é 2 reais. Muito mesmo. Você vê que essa tem 3 anos e pouco. E eu economizo muito com isso. Ano... Cara, a escova de dente é 2 reais, cara. Nossa, tô passando mal aqui, cara. Mano, a escova de dente é 2 reais, cara. Você vai na loja de 1 real ali, é 2 conto, mano. Você compra 3 com escova de dente. Anoal, uns 350 reais, com certeza. E basta tirar o bicarbonato de sódio que este mesmo óleo de coco vira o melhor creme de rosto. A esteticista Wanderleia recomenda. Agora eu vou fazer uma limpeza de pele. E nada melhor do que o meu óleozinho que eu já preparei. Já deixei ele aqui pronto. Que beleza, hein? Não gasta nada. E eu não sou louca de comprar produto de beleza. A caixinha do fio dental é muito cara. Uma caixinha de fio dental dá pra mim ficar uns 7 anos. A 8 anos. Eu corto... Não, imagina o cheiro. Imagina o cheiro disso aí, cara. Nossa. Ah! Meu Deus, cara. O que 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 tá acontecendo, mano? Imagina o cheiro disso aí, cara. Eu corto esse pedaço aqui. E utilizo ele. Assim que acabar, eu dou uma lavada. Lavou, tá novo. E ele fica aqui. Isso aqui dá pra usar uns 5 meses. Só esse fiozinho. Nossa, Jesus amado. Essa caixinha aqui, eu comprei mais ou menos em 2013 pra 2014. Caraca, velho. O que que você tava fazendo em 2013? Vanderleia tava comprando pra... Fio dental, filho. Ela tava fazendo uma aquisição. 10 anos atrás. O que que é isso, hein? Muita gente tava comprando carro. Muita gente tava jogando coisa fora. Vanderleia tava comprando um fio dental pra 10 anos. Esse sabonete aqui, você pega uma barra de sabão, água, pica ele, bate no liquidificador, põe em piscerina, água fervei e dá pra você fazer 3 litros. Eu sou uma muquirana assim, geral. Em tudo. Eu nunca usei papel higiênico. Nunca gastei papel higiênico, nada. Quando eu faço o número 1, eu uso um baninho. Usa um baninho. Dá uma cheiradinha. Ela cheirou, cara. Filho da... Que isso, cara. Nossa, ela não liga pra nada. Ela não liga pra nada mesmo. Ela não liga pra nada. Vamos passar pro próximo. Ela cheirou o baninho, cara. Meu Deus. Que isso. Se tiver com odor mais ou menos... Não. Se tiver mais ou menos, ela usa. Se tiver fedendo, ela vai ficar com o cu sujo. Ai, velho. Eu ainda deixo aqui. Pra fazer o número 2, eu pego um pouquinho de água. É, tá. Vamos anotar. Pego um pouquinho do meu sabão. Feito por mim mesmo. Me lavo. Usa o paninho. E ponho ele pra lavar aqui no cloro. Nunca comprei papel higiênico. No cloro. As pessoas que vêm na minha casa, os hóspedes, perguntam pra mim se eu não tenho papel. Eu nunca tenho. Porque eu uso o paninho e me lavo, né? E às vezes eu ganho papel e eu deixo um rolo aqui pra os hóspedes. Não vá na casa da Wanderleia querendo cagar. Não vai ter papel. Hóspedes. Vai ter o paninho dela que tá fedendo. Geralmente, quem vem na minha casa traz papel. As pessoas acham horror. Minha senhora, minha amiga aí, do condomínio. Quer vir na minha casa? Quero, quero sim. Comer um bolinho e tal. Não, a gente vai comer vitamina. E já vou avisando que não tem papel não. Pode trazer o papel. Tá? Ótimo convite, né, rapaziada? Com risada. Ai, amiga. Não vai dar pra passar pano. E eu falo, mas eu tô economizando bastante. Na faixa de R$ 1.500,00 anualmente. Opa, R$ 1.500,00. Mais do que ela economia... O que é? Ficar com o cu sujo, né, rapaziada? R$ 1.500,00. Com comida, gás, produto de limpeza, escova e fio dental, dá mais de R$ 5.000,00 por ano. Caraca, velho. Nossa, que economia, mano. Todo esse trabalho, mano. Não tomo banho quente, não é de costume. Se eu estiver na casa de outras pessoas, eu tomo. Mas na minha residência, não. É tudo gelado. Eu tomo banho com a roupa que eu tô de fora. Já aproveito. Tomo meu banho. Já lavo a minha... Essa aí no Big Brother não ia mudar nada, né? Ela, mano... Ela já toma banho de roupa mesmo. Já tá acostumada, né? Big Brother é só mais um. Evento na vida dela. Essa água aqui, eu já enxago a minha roupa. Assim eu não gasto nem sabão, nem água. Dois em um. Meu shampoo é a base de um bicarbonato de sódio e um vinagre. Agora vocês... Dá licença, né, pessoal? Por favor, né? A energia, eu faço assim. Eu não ligo o chuveiro, eu não passo roupa. A geladeira eu desligo pra dormir e ligo na parte da manhã, às vezes. Será que ela lava lá nas partes? Será, mano? Talvez não, hein, mano? Eu deixo ela até três dias desligada, se tiver um tempo frio. E vem assim minha conta de dois em dois meses, de três em três meses, na faixa de 60, 70 reais. Então seria, no caso, de 20 a 30 por mês. Essa toalha tá aqui, eu achei no final do ano no lixo. Vai somando aí, rapaziada. Olha que perfeita. Olha que toalha linda. Todos os lençóis, todos os travesseiros, todas as fronhas, eu nunca comprei. Tudo eu achei no lixo. Lavou, tá novo, né? Você desinfeta ele, coloca um pouco de cloro e tá perfeito. Eu tenho zero frescura de pegar as coisas do chão. Eu não tenho vergonha mesmo. Eu acho tanta coisa no lixo. Olha isso aqui que eu achei no lixo. Tá bem batidinho. Olha que óculos lindo. Estilo Mocerana Raiz. Eu até tenho como comprar, mas pra que comprar se eu posso economizar e achar tudo no lixo? Eu achei esse tênis aqui. Além de ser confortável, ele tá uma fortuna na loja. E eu tô usando muito esse daqui. Esse tênis aqui, eu paguei R$2,50. A mulher queria R$5, mas aí eu pedi pra ela... Ela na Cracolândia. Ela, meu, e esse tênis aí? Você quer quanto? A Cracuda. R$5,00. Ela ofereceu R$2,00. Feito. Fez pra mim por R$2,50. Esse aqui, eu fiz. Juntei todas as tampinhas, as latinhas e fiz pra vender. Eu vendo essas bolsinhas, cada uma por R$30,00. E esse material eu achei no lixo e costurei. Receptação monstro. Já cheguei a tirar no final de semana, temporada, vendendo na rua. Já andei uns R$350,00 no final de semana. Mas isso não é sempre. O que eu ganho do lixo, o que eu ganho com o meu trabalho, é pra me manter e fazer aplicações. Hum, ela investiu. Tem de semana na praia, é bom pra vender bolsas. Investidora. Mas também aqui é esse outro dos negócios de Wanderleia. O aluguel de seu próprio quarto. Oi, Ana, tudo bom? Sim. Pra hoje, você quer? Com essas economias minhas, eu comprei um imóvel bem grande. Vim pra esse imóvel aqui. É pequeno. Então, eu achei melhor. Eu não dormi no quarto. Dormi na sala. E deixar o quarto pra hóspedes. Sim, R$80,00. Não, o chuveiro é frio. Quando tem hóspedes químicos... Fudeu! Caraca, mano. Os hóspedes. É, chuveiro, frio. Tem papel? Não. E as roupas de cana? Achei tudo no lixo. Querem gastar mais, né? Por exemplo, meu chuveiro é frio, ele quer quente. Aí eu já cobro um pouquinho mais caro. Ah, se você quiser tomar um banho quente, você paga R$100,00 pra mim, tá bom? Pra você? Nossa, o quarto é R$100,00. Não, o quarto é R$80,00. Mas se você quiser tomar banho quente, R$100,00. Mais R$180,00 no total. O que eu recebi, ela fez compras pra se alimentar e deixou tudo no lixo no quarto. Aí eu me alimentei com uma semana com que ela deixou. Pode mandar o fixe. Obrigada, tchau, tchau. Na temporada, mais ou menos, dá pra tirar na faixa de R$1.800,00, R$700,00. Em baixa temporada, bem menos. R$450,00, R$500,00. Tudo muito bem organizado sempre. Tratar bem o crente pra ele voltar. E se eu tratando bem também, às vezes eles não me dão mais senha, eles dão mais. Já recebi um cara da Rússia. Já recebi o pessoal do México, do Canadá. São pessoas de Deus que chegam até a gente porque só dorme e vai embora e ainda deixa dinheiro. Isso é muito bom pra mim. Há anos, o maior sonho dessa muquirana é a... Daqui a pouco ela tá dormindo no chão e colocando mais um hóspede aí pra dormir na cama dela, na sala. ...em sua carreira artística. Mas nesse departamento está decidida a não investir nenhum tostão. Eu comecei a compor há muitos anos. Quero muito que alguém grave minhas canções. E quero muito também, através das minhas músicas, ficar bilionária, é claro. Só trabalhamos com lucro. Mostra, velho. Oi, Zan. Oi, Zan, amiga. Meu nome é Jodeile, eu sou amiga e fui professora de canto da Vandelé em 2017 em São Vicente. Tô muito feliz, Jô. Que bom que você tava... E ela pagou? Conheci um produtor e ele deixou eu... Me deu uma chance. Sou bem amiga dela, falo todos os dias com ela, ela faz vídeo pra mim. A primeira vez que eu vi ela mexer no lixo, eu achei que ela tivesse perdido alguma coisa. Quando eu vi que ela começou a pegar algumas coisas do lixo, aí eu fiquei um pouco mais preocupada. Até com a saúde dela, né? É, claro. Eu preciso de você. Ela não sabe que o plano de saúde é caro, ué, porque ela não usa, né? Ei, Jô, vem me dar uma orientação, vem me dar uma ajuda, por favor, Jô. A Jô vai me dar uma preparação vocal pra minha voz sair melhor, mais suave. Ela vai dar uma posição assim pra mim, como é que eu faço pra cantar melhor. Te amo. Eu também, minha amiga. Tchau, beijo. Nem tudo o meu lado muquirano ela conhece. E ela pagou? Vai pagar? Mas algumas coisas que ela presenciou, ela sabe muito bem. Traga papel. Traga papel higiênico. Já chega com o papo na mão. Vou dar esse bolo pra você. Bolo. Ai, ai, Jô. Vou me alimentar durante um mês com esse bolo. Minha casa, todas as vezes que ela foi, ela mexeu no meu lixo. Mas a gente já tava com um pouco mais de intimidade e eu já tava entendendo esse jeitinho dela, né? Ela mexeu no lixo dela? Por isso que eu trouxe alguma coisinha que ela ia apreciar, né? Jô, olha o que eu fiz pra você. Pra mim você merece. Aí fudeu. Aí deu merda. Olha a cara de nojo da moça. Casca de banana. Meu Deus. Que é uma proteína muito boa. É uma carne natural. Fiz com uma cebolinha. Olha, eles falam com uma alegria, né, cara? E a moça com a cara de nojo, né, velho? Puta que pariu, cara. Um alho com louro pra você. Fiz especialmente pra você. E outra coisa que você não sabe, Jô. Vou pegar isso aqui, ó, e vou ralar pra você. Você sabe o que é isso? Isso é o caroço do abacate, Jô. Isso é uma... Peguei no lixo! Peguei no lixo, gente! Que delícia, ó. A gente rala. Meu Deus do céu. Olha a cara dela, mano. Olha que delícia. No corro, mano. Ai. Olha que cheiro, lindo. Olha o abacate, Jô. Olha, velho. Olha. Olha o abacate. Ela cheirou. Ai, se eu puder, cara. Com medo. Eu adoro essa merda, cara. Nossa senhora, velho. Ai, deixa eu me recompor aqui que eu tô passando mal, velho. Espera um pouco. Espera um pouquinho aí, rapaziada. ...zinhos pra você também que eu mesma que fiz. Ai, meu Deus do céu. Olha que gostoso. Que nojo, cara. Olha a cara dela. Tá com cheiro um... Com o passado. Mas dá pra comer. Tá estranho. Não, velho. Nossa senhora. Ela se arrependeu de ter ido. Não dá pra comer. Claro que tava estragado. Eu fiquei um pouco assustada quanto a isso. Porque eu não imaginava que era tanto assim. Se a gente não comesse nada, comesse o bolo que eu trouxe pra você. Ai, Jô. Mas eu fiz com tanto carinho pra você, Jô. Nossa, velho. Que nojo, velho. Eu fiquei bem assustada. Porque eu não tô acostumada a comer assim. Vai, eu queria ir no banheiro. Não, vamos lá. Até deu um negócio na minha orelha aqui. Não. Você não tem papel gênico? Não, não tenho papel. Tem muito cheiro. Eu tinha que ter avisado. Eu não uso papel. Como é que você faz? Você falou uma vez... Eu uso paninho, Jô. Ah, super paninho. Não tem como esquecer, Jô. Paninho com cheiro... Ui. Um cheirinho de sucesso. Deixaram um hóspede que veio aqui. Deixou isso aqui. Oh, ela achou. Achou. Tem esse aqui. Ela me deu um pedacinho. Um pedaço. Pra que eu usasse o menos que eu pudesse. Ah, não. Não, queitada. Mais tarde, né? Eu acho que eu vou ter que dormir aqui. A expectativa agora de dormir é grande. Porque também é uma coisa que eu nunca passei, né? Quer dormir aqui? 80 reais. Não sei se ela por juntar coisas. Se tem algum bichinho lá. Uma coisa, né? Eu acredito que ser murquirana pra Vanderlei é uma escolha. Porque a situação financeira dela já está equilibrada. É um fato consumado na vida dela mesmo. Hoje é dia de estúdio na faixa que a Vanderlei conseguiu pra gravar sua música. A professora de canto e amiga da Vanderlei, a Jô, topou ajudá-la na preparação de voz. E em troca vai ganhar preciosas dicas de beleza. Daquelas bem murquiranas. Pra não gastar tinta, comecei a pintar o meu cabelo. Um pouquinho de café. Café granulado, né? Pode ser borra de café também ou granulado. Mas fica o cheiro de café depois no cabelo. Uma delícia de café. O pulo do gato. O que você não sabe. Você pega uma colherzinha do óleo de coco. Olha aqui. Olha, ela usa óleo de coco pra tudo, Fih. Coloca lá também. Isso é uma bomba. O cabelo. Bomba pra indústria cosmética, né? Ai, se a moda pega. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato de novo. Você pega esse batomzinho. Vou fazer a maquiagem. Você coloca aqui nos cílios. Faz isso aqui. Olha que linda. Essa é a sombra. É a sombra. Isso. Essa aqui é a sombra, Jô. Olha que lindo. E agora o batom. Maquiagem completa pelo preço de um batom. Aprende, Jô. Gostou, Jô? Gostei. Depois dessa aula matinal de beleza e de ter pulado o jantar com caroço de abacate, Jô convida a amiga pra matar a fome. Então vamos sair pra gente comer alguma coisa? Agora eu tô pronta. Pra comer, vamos. É comigo mesmo. Vamos comer. Vamos nessa aqui mesmo. Vamos lá ver. Vamos sentar aqui? Gente pra caramba, Jô. Mais barato, né, Jô? É. Olha a cara dela olhando os preços. Nossa, nunca fiz isso na minha vida. Arrasou, hein? Um preço, hein? Caríssimo. E aí? Moço, esse frango grelhado, ele vem acompanhado? Batata. Ah, tá. Não tem uma salada, uma coisa? Tem salatinha também. Ah, tá. Obrigada, Jô. Nossa, que lindo. Faz 40 anos que eu não como isso. Muito bom. Vamos levar um pouco de sal pra mim comer à noite. Nossa, velho. Ela já tá fazendo uma carreirinha de sal ali. Pra ela comer à noite. Jesus amado, velho. Caraca, velho. Ela vai levar esse azeite aí na bolsa? O pessoal tá olhando. Tá, deixa que olhe. Eu tô nem aí. Nossa. Demorou uns segundos. Opa. Ai, que gostoso. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver a comida ali. Você não vai poder pegar. Você já tá almoçando. Vai dar pra mim comer de noite. Nossa, velho. Deixa eu ver uma vasilinha aqui já. O teu vai sobrar pra você. O meu vai sobrar. Ah, é? Verdade. Eu já vou pôr aqui, ó. Peraí, Mandelé. Quero um pouquinho. Levo minha mochila. Ela vai tacar. Um capoeirzinho. Uma sacolinha prática. E o que sobrar, o que eu puder carregar, eu carrego pra mim. Não faz isso agora, não, Mandelé. Peraí, come primeiro. Depois você vai. Peraí, Mandelé. Vai sobrar aqui pra você. Ai, ela é... Ai, é mastigada. Ela vai e come. Mãe, será que ela sabe o que é bactéria? Alguma coisa assim, ela já pegou alguma coisa? Meu Deus do céu, cara. Tomando no mesmo copo. Ela deve ter uns vírus no corpo dela. Com certeza, mano. Ela pegou comida nos outros pratos, ela tomou no copo do rapaz. Eu achei perigoso isso, porque a gente sabe que tem muita doença que pega pela boca. Ai, eu passei maior carão com ela, porque eu não achei que ela fosse fazer isso. Fiquei nervosa com você. Eu acho que eu vou lá no banheiro, tá? No banheiro? É. Na volta já. Você não vai comer mais? Não. Essa aí não sabe o que faz. Nossa, velho. Ai, Jesus amado, velho. Ah, ficaram olhando, falando, olhando de olho estranho, mas pra te falar a real, eu não tô nem aí pra que falam. O importante é que eu tenho a minha janta garantida, tenho o almoço de amanhã e vou levar pra minha casa, vou me alimentar. Eu vou sair a copa. Eu vou saindo e você paga. Não, Mandelé, fica aí, fica aí pra gente conversar. Não, você falou que ia pagar a joelha. Não, Mandelé, mas então a gente tem que conversar, pode ser até que eu pague então. Peraí, vamos conversar. Paga aí que eu vou no banheiro. Mas você volta aqui? Bom, ela tem pavor a pagar coisas, né? Ela vai no banheiro pra tacar os papéis higiênicos. É 10 anos de papéis higiênicos que ela vai conseguir agora. Sou pra você. É, mas ela tem que entender, né? O almoço foi surpreendente pra mim. Eu acho que eu nunca mais vou sair pra almoçar com ela, porque eu fiquei bastante assustada e com medo do que ela pode fazer da próxima vez. Então eu não vou sair mais com ela, não. Pra comer fora, não. Nunca mais vai ver ela na vida. Chegou a hora da verdade. Wanderleia passou semanas ligando pra diversos estúdios de gravação até encontrar um que liberasse uma amostra grátis. Oi, oi. Meu Deus, eu tô tão feliz. Faz muito tempo, muito tempo mesmo que eu peço. É agora que começa a saga da Wanderleia pra ser bilionária. Pra esse pessoal deixar eu gravar nesse estúdio. Até que enfim me encaixaram agora. Muito obrigado. Vamos lá então que a gente tem uma horinha. Tem umas comidinhas aí, um cafezinho pra você. Agora ela vai se alimentar durante dois anos só com esse café aqui que ela vai colocar na bolsa. A bolsa do gato Félix dela. Mas a gente precisa agilizar que a gente tem uma horinha só de gravação. Olha ela pegando todos os copinhos. Olha ela pegando todos os copinhos. Já meteu na mão no copinho, filho. Aqui, ó. Cadê? Olha! Aqui, ó. Ó, ó. Tem um cafezinho pra você. Muito bom. Ó, ó. Mas a gente precisa agilizar que a gente... Ó, ó. Aqui não dá pra... Aqui, ó. Cadê? Ó. Aqui, ó. Lagrante Delito. Ó, ó. A gente tem uma horinha só de gravação, tá? E depois tem que vai vir banda aí. Então a gente precisa fazer rapidinho pra valer essa hora que a gente tá dando pra você, tá? Carguei tudo. Isso é lindo. Obrigado. Você é lindo. Tem uma roupinha melhor. Tá, tem um toalete ali, aquela portinha direita, você pode ir lá. Vou lá. Fica à vontade, tá bom? Vou lá. Nossa, que delícia. Toma um cafezinho aí. Tem até café, meu Deus. Nossa. Se sobrar alguma coisa, pode dar pra mim. Pode deixar. Vamos fazer um boca que usa, que é a língua na direção dos dentes. Dei pouco exercício, deu o que precisava, o que ela precisava fazer, né? André Lé, você tá me ouvindo aí? Tô. Beleza, vamos lá. O mundo pede socorro, são milhões de mortos. Meu Deus, né? A Mucirana Vanderleia tá pronta pra fama. Mas quem quiser ouvir a música completa vai ter que esperar o lançamento e provavelmente pagar por isso. Tô muito feliz, muito feliz. Fiz uma economia imensa. Vou continuar Mucirana sim. Olha só o cabelo dela, velho. Mais Mucirana ainda. Ué, o Rei Leão, velho. Meu Deus do céu, velho. As minhas duzentas calcinhas que eu já peguei de mulheres falecidas. O que é isso, velho? Eu adoro uma na barraca. Não preciso de cama. Não preciso de nenhum móvel. Eu também não preciso barrer. Nossa, só os monstros, velho. Caralho. Nossa, eu passei mal, velho. Passei mal nessa aqui, mano. Nossa senhora, top. Aqui, ó. New Bundles TV. Só dar o like aqui, mano. Isso aqui é cinema, tá? O Quiranas Brasil. É isso. Top demais, mano. Curtiu? Deixa o like. Se inscreve aí pra ter mais vídeos, certo? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.